agora olha a bunda do joker, rasgada nossa que vergonha esse é o coringa imitando o príncipe é coringa? como era eu? salve galera do billybug hoje estou aqui com a alefina e com o coringa vamos fazer um vídeo aqui que nunca fizemos antes hoje nós vamos reagir a tiktoks no meu tiktok tem o coringa, tem a alequina e tem vários vilões pessoal, então vai logo seguindo lá billybug oficial e vamos ver o que a gente acha desses tiktoks que fizemos tem esse reverso também que a gente vai analisar foi bom falar o coringa ter falado no reverso vamos analisar primeiro esse reverso vamos lá vamos lá pessoal, eu chamei a Penny e o coringa pra gente fazer uma disputa de reverso, tá certo? quem vai começar? já comecei cara que a Penny bate se pôr, né? nossa tá bem como ele tá com esse lugar aqui vamos ver o reverso da Penny eu não sei o que ela quis fazer aí agora o meu ficou legal, hein? o meu ficou legal é só ele se afogando é porque a voz, tem que fazer a voz voltando mas é voltando, não se afogando o meu, o meu tá, então vamos ver o seu, coringa já sei, é, Penny você vai ver ele dá uma bastonzada gostando do coringa claro, o meu foi o coringa, você ia dar uma bastonzada na cabeça da gente não, porque foi reverso eu ia voltar antes de dar a bastonzada tá, tá, vamos ver esse outro aqui que eu fiz, tá certo? eu quero ver se você sabe pra quem era quando ela tem cabelo colorido rapina, eu fico apaixonadinho e rapina o que? era a lua, ela tinha acabado de pintar o cabelo e teve vários comentários dizendo que era rapina porque eu coloquei quando ela tem cabelo colorido eu fico apaixonadinho, né? mas era a lua, tá vendo? quando ela tem cabelo rosa e azul foi a declaração, hein? tá, e esse aqui, esse aqui, vamos lá quero que vocês analisem isso não gostei do it da Penny é, até então tá devagar então eles fizeram ué, não vai ficando rápido, vai ficando rápido, pessoal tá parecendo que foi editado, né? é, eu acho que foi uma montagem não foi editado não foi sim, Vinícius, eu acho que tá assim, ó isso não é isso não é editado, eu só faço bem rápido ah, mas a gente faz melhor, né? eu também acho que eu faço melhor vocês fazem melhor com certeza eu só acredito bem tá, hoje nós vamos fazer tá, vamos fazer, pessoal vou achar pra vocês e vocês vão comentar aí quem fez melhor, tá certo? calcule aí, hein, cara? vamos ver se eles vão fazer mais ou menos vai, joga de ladinho desenrola 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 vai, joga de ladinho foi, foi comentar aí se vocês acharem que nós foi melhor olha, olha esse aqui, Arlequina esse aqui, vocês tem que ver o que aconteceu olha o que o Coringa estava fazendo, pessoal se você, eu peguei você no quadro príncipe esse é o Coringa imitando príncipe é Coringa? não era eu não era eu o que você tá fazendo aqui, Billy Bug? é, eu vi você imitando Eu nem gosto de príncipe, eu odeio príncipe. Não era a coroa dele, não, era a coroa do Burger King. Pessoal, comenta aí se vocês viram e o que vocês acham, por que o Koryuk tava imitando o Koryuk? Eu era o rei do Burger King, era isso, eu estava brincando de ser o dono do Burger King, porque quando eu for daqui a um tempo milionário, eu vou ser dono de um... De sandwich, é de comida, é um grande fraquia de comida. É isso aí pessoal, eu acho que ele tava imitando o príncipe, ele quer ser o príncipe. É, pareceu. Olha essa outra assim, não, essa tá muito engraçada. Lá na casa da galinha pintadinha. Minha irmã, tá linda ela. Ah, que linda. Olha os detalhes, olha quem tá ali na casa lá atrás. Olha, o vim tá dançando bem. Olha isso, o witch. O witch apareceu ali atrás. Agora olha a bunda do Joker, rasgada. Nossa, que vergonha. O insegredor, ele nem tem insegredor, ele está abrindo. E poucas pessoas perceberam que a bunda do Joker estava rasgada a calça dele. Ó pessoal, olha esse agora que eu descobri. Peguei a Penny no flagra e ela tá gostando. Cheirosa, isso é a Penny falando que a Penny fica cheirosa. Banheiro, você não vai ao banheiro. Calma, ela aperta a porta. É até cheiroso em que perfume. Ah, Penny! Usando perfume. Perfume? Perfume? O que foi, hein? Aí depois ela diz que você tá fazendo aí. Você tá usando perfume pra ficar cheirozinha agora em perfume. Perfume? Ela diz que era fedorzorante. Depois ela diz que era fedorzorante. Que mentirosa. Sabe o que eu acho? Pessoal, eu acho que a Penny tá usando perfume. Querem ficar cheirosa e não conseguem. Ela fica dizendo que é fedorzorante. Ela não toma banho? Como é que ela faz? Não adianta você usar perfume e não tomar banho. É, adianta não. Aí ela fica fedorante também. Tá, deixa eu ver se tem um colega... Ué, deixa eu ver esse. Qual? Esse aqui, esse aí. Já. É, foi uma dança que eu fiz com a Rapina. Com a Rapina? O que a Lua achou disso? Ela não deve ter gostado, né, a Lua? Então, né? É porque eu vou explicar. Eu tinha comprado esses LEDs pra fazer uma dancinha. E aí ela gostou muito e pediu pra fazer a dancinha comigo. E aí eu deixei. E a Lua não pediu não? A Lua não gostou dos LEDs não? Não, ela não quis fazer. Mas ela não legou não, eu acho. Ela é rápida. Ela é rápida assim, ó. Rápida. Ah, não sei. Tá. Pessoal, olha quem veio visitar a gente já faz um tempinho. Eu quero que vocês comentem aí se vocês conhecem esses dois que vieram aqui na nossa casa. Olha só, olha só. Belinha. Não é que não é, Belinha. Calma. Olha quem passou, olha quem passou. Montagem. Montagem. Várias pessoas comentaram que era montagem. Não é montagem, hein? Não é montagem, não. Eu tô falando que é montagem porque eu fui... Ah, eu fui olhar nos comentários e várias pessoas chamam falando que era montagem. Não foi montagem, não. Se bem que vocês são pegados na mão, não tem como ser montagem. É, galera, não é montagem. Tem gente que comentou que era montagem, mas a Beca e o Nilson realmente vieram aqui em casa. E tem até várias dancinhas da Beca com a Belinha. Quando eles namoravam, né? Porque eu fiquei sabendo que eles acabaram. Coriga, vamos ver, por favor. Eita, que eu vou... Vamos ver outro, vamos ver outro. Vamos ver outro, vamos ver outro. É, coriga, você que tá se intrometendo muito nos casalzinhos aí, por aí. Eu não, só vim com sabendo que eu vim nos sete de fofó. Vamos ver uma coisinha do seu casal, né? De você e da Arlequina. O que foi que aconteceu aqui quando a Arlequina tinha um carro? Por quê? É. É que eles quiserem limpar o pé. Pois é, né? O coriga não. E é o que ela fez comigo. Fez o coriga limpar com as caras. Coriga, você melou tudo o carro novinho dela limpinho. Foi Têncio. Foi Têncio. É, mereceu, mereceu isso aqui, mas tem muito engraçado. Também acho, também acho. O coriga limpando o rosto do coriga. Tá, sujou muito. Calma, coriga. É, mas eu pedi desculpa depois. É, verdade. Pessoal, esse aqui foi um desafio que eu fiz com os vilões. Ah, eu tava. Ah, eu lembro desse. Olha aqui na parte, porra. Eu não consegui. Vamos ver aí, pessoal. Quem conseguiu, comenta aí quem foi melhor. Olha, o Vini quase que aceitou. Era pra bater e cair na boca, né? Não consegui. O Vini foi horrível, se eu não me engano. É, o Vini foi péssimo. Não saiu nem do canto. Pois é. Eu acho que ele tá todo novo. Ah, a Vini que aproveitou e comeu. Tá, vamos ver o Jogo. O Jogo nesse mês que faz tudo. É, o Jogo está de parabéns. Foi muito bom. O Jogo foi muito bom. Mas olha isso. Você quer... É. A coriga com comida sempre vai conseguir, né? É. É que espero. Vamos ver a rapina. Triste. A minha prima... Triste, triste, triste. Mas pior que ela ainda fui eu. Sério? Vamos ver a Darlikina. Vamos lá, pessoal. Ih. Ela não viu nem pra onde foi. Pois é. Se perdeu todo. Seu o cabelo. É. A Darlikina, com certeza você foi a pior. Tá, pessoal? E comenta aí qual TikTok vocês mais gostaram. E segue lá o Vinibug no TikTok, tá certo? Vinibug oficial. Qual o método de likes, porque aí se tiver... A gente faz a parte 2 e a gente faz a parte 2 e a gente nos TikToks. E pode mostrar também os TikToks dos vilões. É isso aí. É, galera. Deixa muito like. Comenta aí se vocês querem a parte 2. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.